Desculpa aí, gente, não tava querendo entrar a câmera. Gente? Gente? Oi, Pronto. Desculpa aí, não tava querendo entrar o negócio aqui. Uhum. A professora Camila me matou. Camila te matou. Oh, meu Deus do céu. Então, mano, que é o impostor. Eu não sou, agora eu vou sair, quer ver? Nossa, eu tô quase surdo, mano. Bugou, velho, bugou. Não tá mostrando. Não era júlio, eu acho. Gente, eu saí pra entrar na aula e me mataram. É como assim? É, a gente tá na partida. Não, mas assim é o quê mesmo? L-U-O-T. L-U-O-T. Me avisa quando acabar aí a partida. Ai, gente, vou matar alguém aqui rapidinho. Pera aí. Vai matar o quê, Mariana? Ai, credo. Susto. Eu tava com quem? Eu não sei quem era agora. Eu não enxerguei. Quem? Fala. A Júlia morreu? Morri. Era tu, né, Júlia? Eu vi você matar. Aham, viu? Não era eu, não. Eu tava de fantasminha. Eu vi você degolar o... Esqueci a cor. Ai, Camila, Camila. Na administração. Passou-lhe a faca na garganta do maluco. Ai, eu não sei se era agora. Não dá pra ver. Me passaram a faca fazendo cartão, mano. Não deixaram nem eu fazer cartão. Ah, era mesmo? Ai, Camila, Camila. Vai, vai. A Camila me matou, tava fazendo cartão, velho. Entra logo. Entrou. Entrei. Me devolve o preto. É a Camila. Ô, Maria Clara, você saiu? A Maria Clara nem tá na sala. A Cléo também saiu. Tá desligada a chamada. A Cléo mandou o áudio, que a bateria de celular dela tá acabando, então ela vai desligar. Ela vai parar de jogar. Ah. Eu tenho que colocar o meu pra carregar, então eu vou sair também. Ah, gente, não sai não. Ah, tá bom, vai sair? Eu tenho que colocar pra carregar. Tá bem de sete por cento só. O meu tá carregando. O meu tá, só que o jogo gasta muito a bateria do meu celular. O meu tá com... Ai, fica aí. O meu tá com cinquenta certinho. Maria... O professor, a Maria Clara quer entrar. Começa. Guilherme, você não vai sair não, né? Não. Hoje a gente tá marcando o sete lá, mas só tem seis. Camila e Júlia. Eu vou assistir o YouTube, gente. Eu acho que vocês não vão jogar, não. Eu vou. A gente tá jogando. Ah, tá. Enquanto vocês nem esperam. Eu me fia. Ah, tá. Não, a Camila vai entrar. Ah, eu também. Já era. Já era. Eu vou assistir o YouTube. É, vou falar na moral aqui no começo. Sou eu. E quem é você, Rian? Sou eu, sou eu. Eu sou o verde, claro. Sou eu e Rian. Vota em mim. Quando a partida acabar, vocês avisam pra mim entrar? Tá, mas vota em mim aí, Rian. Nossa, eu tô muito profissional nos asteroides. Claro. Nossa, eu tô muito achando que é o Guilherme agora também. Mas é eu e você Rian. É. Vota em mim. Olha que barulhinho. Guilherme, Guilherme, Guilherme. Eu vou falar e o preto. Bora, quando a gente achar, a Júlia e o Laranja juntam matar os dois. Aham. Ah, gente. Vai logo. Né? Não. Vota em mim, Rian. Não, eu vou votar aqui. Olha, Clara. Oi. Coloca o seu nome de Patrícia. Não, pra quê? E eu quero ser o Bob Esponja. Ah, vai se catar. Nossa, mas... Mas nada impede de você ser o Bob Esponja. Precisa ser o Bob Esponja, não precisa ser ninguém, não. Precisa de um Patrícia, ué. E eu vou ser o seu lugar. Pra saber quem matar, né? Quê? Sei, vamos focar na Júlia. Não tem nenhum rolzinho. Ah, não tem dinheiro, vem. Vamos lá, Júlia. Vamos, vamos, vamos. Aproveita, aproveita. Aqui no O2. No O2. Eu vou ficar lá no botão. A Júlia tá aqui comigo. Vem, vem comigo. Eu morri, eu morri. Me mataram, me levaram. Eu vou matar, hein, Júlia. Descobriram. Deixa, Júlia, o teleportou do nada. Ela sumiu. Ó, aperta o botão. Ah, não. Ah, Júlia, isso daí é covardia, mano. Ô, professora. Quem não tá jogando, pode sair da sala. Eu vou deixar o celular carregando. Ah, vai deixar o carregador celular. Ria, dá o ligue. Ria, Ria, Ria. Ria, fica vendo, fica vendo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Fica vendo. É que eu tô assistindo o YouTube. Eles não vão voltar em mim, vão voltar nela. Eu vou lá e vou matar todo mundo. Ai, que sério. Eles vão voltar nela, você vai matar ali geral. Tom, toma, que nem. Ah, eles falaram que isso não foi você, hein. Se não for eu, é você. Descobrir a gente. Se não for eu, é você. Não sou eu, Júlia. E é quem? Sobra, né? Que eles estão fingindo pra mim. Agora eles vão voltar em você. Eu vou sair. Mentira. Carada. A Júlia acreditou. Nenhum apostor iria falar assim. A Júlia é muito inocente, cara. Nossa, o idiota não é inocente, tadinha. Tem aula. Ai, meu braço. É quando é que eu não sei se esse tripulante fica vivo. A Júlia acreditou muito fácil, velho. Quero ver se esse jogo funciona na vida real, hein. Então, aí eu ia querer ficar vivo. Seria tipo um esconde-esconde. Sei lá, um pega-pega, um pique-esconde lá. Eu tenho mal medo de brincar de esconde-esconde de noite. Nossa, isso é muito caralho. Eu já brinco várias vezes. Não, quando eu era pequena eu tinha mal medo. Eu ficava nervosa. Gente, sempre que eu vou me esconder em esconde-esconde, dá uma vontade no banheiro. Eu sinto na pele, tipo assim, sabe? Sabe? Não, tipo, só em esconde-esconde. Ô, Guilherme, cadê você? Chega aqui na cafeteria. Quando eu brinco de esconde-esconde, eu tô falando de riso. Sozinho. Ô, quem tá aqui? Ô, quem tá aqui? Quem já tá acabando aí? Deixa eu entrar. Vai expulsar alguém? Júlia! 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 Peraí que eu vou sabotar aqui, rapidão. Peraí que você consegue ser impostor e ficar morto. Aí, o Guilherme consegue matar morto, mano. Aí, ó. Acabei de matar o... Acabei de matar o... 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 Amarelo. Vai procurar o amarelo. Aqui o vermelho também. Vai nas câmeras. Vai lá ver o vermelho nas câmeras, Júlia. Eu não. Vamos falar aqui. Eu matei o senhor. Nossa, ele tá aqui mesmo, mano. O corpinho dele. Matei esse ano. Tem a Júlia e mais dois caras. Nossa, Guilherme. É essa tesca aqui na turbina, do lado de fora da nave. Deixa eu ver. Cadê? Que tesca, Lucão? Do outro lado da nave, Guilherme. É onde tá as arminhas. Onde fica as arminhas? Na frente da nave. Ai, gente. Vocês não vão terminar essa bosta desse jogo, não? Pra gente entrar? Vai, Júlia. Vota os caras que eles votariam em você. Ô, Júlia. Eu vou falar. É a Ana. É a Ana. Eu e ela era impostor. Você não. Você morreu, seu burro. Ô, Júlia. É a Ana? Tá. Então, o quê? Clica no botão e fala que é ela, né? É a Ana. Aí o povo não vai acreditar. Tá bom, eles votam em você e o jogo vai ficando com menos até eles perderem e vai reiniciar o jogo. É, pra acabar logo que eu quero entrar. Eu também quero entrar. Eu acho que a Júlia não consegue apertar o botão. Não dá pra mim apertar o botão. Ah, mete louco. É só você ir apertar alguma coisa e apertar o botão. É, a Júlia tá falando que ele ia dar, mas ela nem tá aqui no botão. Eu tava sem isso. Cadê você, Ria? Eu tô aqui no negócio da turbina, perto da Júlia. O Bia não tinha morrido? Eu não, tô vivo, não, tô vivo. Nós estamos de fantasma. Eu tô na turbina de cima. Onde que é a turbina, seu louco? Ah, achei! Nossa, que moleque estranho, velho. Boa. Aí, acabou, acabou, acabou. Aleluia, fala assim. A Júlia acreditou muito, velho. Gente, dá pra entrar agora? Luotife. Dá. Ui, Glória. Peraí, ai, ai. Luotife. Luotife. Fala assim, eu. Luotife, Camila. Luotife, Camila. Meu Deus. Ah, começaram. Vó! Silêncio. Começaram. Nossa, mano, eu vou ficar escondendo em cima. Ai, gente, com pouca pessoa. Nossa, eu quase apertei o botão. Nossa, que sem noção. Eu tava aqui. Bota aí quem tá na chamada. Bota aí quem não tá na chamada. Ah, gente. É pra acabar logo. Ah, então é o Guilherme que tá falando. A Manu não vota a gente. Nossa, Guilherme. Para matar a Júlia. Para matar a Júlia. Para matar a Júlia. Para matar a Júlia. Para, Nil. Caracão. Vamos no vermelho. Vamos no vermelho. Só pra coisar o jogo. Pra acabar logo. Aí nós vamos votar a Júlia. Se ele tá falando assim, é porque é ele. Quer ver? Tá bom, vota em mim mesmo. Não, não. O Guilherme não, não. O Guilherme não. Não sou eu não. O Ria deve ser... Votei no vermelho. Não sou eu não. Não, Guilherme. Não. É uma brisa. Eu aperto pra votar em um. Aí vota em outro. É. Isso é o buzo. Focôzinho. Aqui. Agora vamos votar em alguém aí. E aí vai acabar o jogo e a gente chama a Camila. Um minuto, me seguindo. A Camila ainda não entrou? Porque eu não ouvi a senhora. No ou, Tiff. Camila, a gente gritando. No ou. Game, não me meta. Eu não sou. senhora, eu já teria te matado bem esperto. Mata alguém aí, Ria. Só pra acabar com tudo. Eu sei o que você é. Você falou que eu não sou. Estão correndo de mim. Estão sumindo. Não. Eu fiquei tudo na América. Vem aqui na secretaria. Não, vem aqui na... Na coisa aqui. No principal. Calma aí. Deixa eu fingir mais umas testes aqui. A secretaria, menina. Vai logo. A Júlia me matou. Ei, Júlia. Vou matar a Júlia. Calma aí. A galera, eu vou ficar pra ela sair. Vai. Volta em mim. É você, Júlia? É. É. É pra entrar. Bota na Maria, Júlia. Eu voto em tu. É pra um jogo acabar logo. Vota em quem realmente é, né? Que não sou eu, no caso. Vota na Maria. Vota na Maria. Vota na Maria. Que é a Júlia, gente. Ai. Ai. O jogo vai acabar de qualquer jeito, gente. Vai sobrar dois só. O jogo vai acabar de todo jeito. A Júlia vai ganhar uma tela de vitória e vai tirar print. Vai, ó. Print aí, Júlia. Vai, Camila. Vai, Camila. L-U-O... L-U-O-T-I-F. 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 Pronto, aleluia, glória. Você é ciano? Ciano laranja. É o ciano laranja. Sou ciano. Ancião. Nossa, eu vou ter que mandar na chat. Sou ciano laranja. Ciano laranja. Vai, começa o... Ah, não. Deixa público. Ah, já dá público. Ninguém quer entrar na nossa sala. Mas na última hora... Ciano no fogo. Nós somos isolados. Ciano branco. Eu não espero ter mais gente. Caisaram. Caraca, eu não vou ser impostor hoje, então. Ah, vai se ferrar. Ai. Ferrar. Amor, meu. Não vou ficar perto do Guilherme. O Guilherme é tão de doido. Sai, demônio. Sai, demônio. Claro que não. Eu tô morto, hein. Procura meu corpinho aí, Alvão. O que mais aí possui? Ah, onde você tá, Ria? O Ria, a Clara foi impostor várias vezes. Ô, Ria. Eu tô morto, Camila. Eu não sou... Eu sou ciano. Ai, o azul tá me seguindo. Ô, Júlia, chega aí. Sai daqui. Sai, Ria. Calma, Júlia. Eu acho que vai... Eita, bagaceira. Eu não vou ficar aqui, não. Ai, que merda. Por que você fica me seguindo, gente? Tô esperando que você chegar onde eu quero pra matar. Ó, Júlia, Júlia. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu vou provar que sou inocente. Ai, correu. Tem que ver que eu sou inocente. Ô, Maria, vem aqui. Eu sou inocente. Tá demônio. É. Gente, o Guilherme ainda tá... Aqui, ó, Guilherme, Guilherme. Que foi? Que foi? Que foi? Eu sou inocente, olha aqui. Você viu? Eu sou inocente. Vem ver, Maria. Eu sou inocente. Maria, Maria quer ver nada? Eu sou inocente. Um maracujá. Caraca, eu não vou ser inocente, né? Ah, eu não fui agora. Mas pode ser, sei lá. Uma uva amarela. Abacate. Não, abacate. Um kiwi. Já morri, já morri. Quem me acharra acha um impostor. Tá dançando em cima do meu corpo. Eu tenho escanto, tenho escanto. É um impostor. Ouça um barulhinho, ouça um barulhinho. Onde é que eu tô? Não, Maria. Onde é que eu tô? Eita, quem é o vermelho? Vermelho, toma cuidado. O Ria tá aqui. Então, o vermelho, ele tava conseguindo. Ouvi, ouvi. Ouvi, ouvi. É que você escutou o barulho da morte. De task que demora. Opa, quase pergadilha. Achei, achei. Cafeteria. Vamos pra cá. Isso, vai pra esse lado. Aqui. Vamos matar a Ria, vamos matar. Bora, 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 bora. Como que eu matasse? É só um impostor. Olha a Camila, eu coloquei dois. Sai! Tô brincando, tô brincando. É um só. É só um, é só um. Ué, o Maria Clara teleportou. Acho que é ela. No começo aparece lá. Ah, cala a boca. Eu tô andando com as pernas. Ela teleportou, gente. Mentira, Maria Clara. Que teleportou? Primeiro que não é teleportar, é teletransportar. Gente. Ah, se lascar. O vermelho aqui. O vermelho ali. Eu vou voltar a Maria. O vermelho ali anda correndo atrás do povo. Ele tá me seguindo, gente. Eu tô olhando aqui, cara. Eu não te matei. Vai todo mundo aí pro corredor pra eu ver quem morre. Eu tô olhando, eu tô olhando. A câmera é mó difícil de olhar. Eu não consigo enxergar os nomes. Tá na câmera? Ó, o verde que é o Guilherme. Tá ali, ó. Só esperando vocês. Eu também tô vendo a câmera. Eu tô vendo. Pronto. Pro lado. Pra onde? Tem tantos lados. Ai, gente. Tá todo mundo aqui, nem vi. Ô, eu acabei de fazer essa bosta. Tô dançando, tô dançando. Tô dançando. Tô dançando. Tô dançando. Nossa, eu tô mal surto quando você é essa filmada. Gente, meu celular tá travado. Traz aí. Olha, de primeiro o cartão foi de primeiro. E Camila, cadê você, Camila? O vermelho tá me seguindo. O vermelho tá me seguindo. Ah! Sim, o vermelho, ele fica seguindo todo mundo. Eu não vi ele matar ninguém, mas... Seguindo ele fica. Mas eu acho que ele não matou ninguém, porque toda hora a gente tá junto. Gente, acabou minhas testes. Ó, tem alguém me seguindo. Filha da... Quem foi que me matou? Alguém vem da... Gente, é o Guilherme, 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 é o Guilherme. Foi um branquinho que me matou. É o Guilherme. Não sou eu, não sou eu. Guia, eu vou te expulsar da sala, seu merda. É o Guilherme. É o branquinho, é a Camila, é a Camila. Gente, eu nem vim na elétrica fazer meu velório. O IML. É a Camila. É a Camila. Ah, bota em mim. A Maria Clara falou. Foi um branquinho que me matou. É, Maria, não vale, não. Ah, gente. Mas foi assim que... Ah, Maria Clara. Caraca! 92... Ah, para! Olha isso! Bota só o comércio em 83. Para, para. Nós vai ficar o dia inteiro aqui. E aí, é sua essa sala aí? Ilusão. Não é, não. É Nós Vai Ficar que fala? Nós vai ficar. A professora estava quietinha. Ela abriu a boca só para falar isso. Desculpe, desculpe. Nós vamos. Célebro. Nós vai. Nós vai ficar. Só por causa disso, nós vai votar em você. Futuro nono ano. Nós vai ficar. A professora. A gente vai votar em você porque você não merece viver. Só por causa disso, nós vai. A gente vamos votar em você porque você não tem célebro. A gente vamos, vai. A gente não tem célebro. A gente vamos. Daqui a 50, 37 minutos vocês vão ver. Nosso ano, não vamos votar nele, não. Nossa, por que está demorando tanto? Tem que votar na Camila. Porque o idiota criador da sala colocou 80 segundos para... Nossa, Rion. Não fui eu, não. Nossa. É o Guilherme, né, gente? Nossa, dava sempre de... É, sou eu, sou eu. É você, Rion, que você não merece. Construir uma cara. É você, Camila. A Camila está tentando se coisar. Só não. Tá bom, volta em mim. Só vai demorar mais. Volta nela, Rion, volta nela. Como que vocês votaram antes do tempo, coisar? Ah, eu não consigo votar, né? Ah, é, que burra. Ainda tem que ficar esperando, não? Dirt. Deve ter ficado... Dirt. Ah, é muito ruim quando a gente coloca pra votar. E é o preto, porque só fica preto. Por que não deixa tudo pro origem? É, Rion, mudei a configuração. Não, não, não. Assim é melhor, assim é melhor. Não, não, não. Ah, não, 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 não. Assim é melhor. Mas, Rion, não é pra falar. Ah, Camila, cala a boca. Foi só uma vez. Você toda vez fala. Mas você falou a única vez que... É verdade, você fala toda vez. Eu falei altura. Uma vez. Toda vez que você fala aí, agora você quer reclamar, viu? Ô, Camila, você fala que você vai reclamar mesmo. Ai, um por tudo. Agora todo mundo vai morrer. Ixi, já sei quem é. Viu? Ai, ai, a pessoa entrou aqui no buraco, sim. Vou esperar ela sair. Ai, é o ciano, é o ciano, é o ciano. O ciano é você, mano. Ciano de nome é ciano de cor. Seu nome é ciano, seu nome é ciano. Não, mas eu tô falando da cor, né? Contraditória. Ah, gente, você não mudou as configurações 100 segundos? Ah, quase dois minutos pra voltar. Esse ciano vai sair, aí, aí. Tem um soldadinho vermelho. Não gosta disso, não é isso? Fala, galera. É pra votar no ciano? É, no que tem a cor, ciano. Gente, dá tempo de dormir ainda. Vamos descansar. Bora tirar um soninho, mano. Dá tempo de fazer arroz. É, meu Deus, tem um minuto ainda. Vamos almoçar, vamos dormir. Tem que fazer todas as rejeições que vocês me fizeram durante todo o ano. Que alto é esse? Nossa, que bosta. Não dá pra mudar durante o jogo? Não. Que isso, megabyte? É que você falou MB, eu falei megabyte? Ah, meu celular tem não sei quantas megabytes, entendeu? Ah, tá, entendi. Não é gigabyte? Inna, o que é inna? É, nove. Gente, mas por favor, acredita em mim, eu via dizendo coisa da cara. Eu acho que eu vou votar na cara. Não é eu, Niana. Dá vontade nem... Tá, no ciano, né, no ciano? Dá vontade nem de votar, de tanto que... Eu votei no ciano. Ah, já muda a configuração agora, já muda a configuração agora, que nós ganhamos aqui. Falei que era. Mas não colocou que ele impostou, colocou que ele foi expulso. Muda a configuração. Muda a configuração. Não sou eu. Quem é? É quem, então? Eu acho que é SMP. Oxe, e como ele se entrou na sala dele? Olha pra ele lá. Não, é por causa que ele... Não, gente, mas... Não, é porque a sala era de um de nós, só que ele foi saindo... Ah, a sala é da Camila. Camila, a sala é sua, você baniu ele! Não, eu não cliquei em ninguém. Eu saí da sala. Não é, não. Menina, eu acabei de sair da sala. Ele baniu você, ele baniu você. Ah, nossa, vai começar com uma pouca gente. Ah, vamos criar a outra e tal sair também. Vamos criar a sala sua nossa? Quer que eu crio? Eu crio, eu crio, eu crio, eu crio. Já criei. Camila, Camila, a minha já tá tudo programada normal já. Deixa que eu crio, deixa que eu crio. A minha já tá toda programada. Tá, vai. Como sai já estando no jogo? Tem que clicar ali na engrenagem e colocar sair, partida, não sei o quê. Ó, vou falar a senha, vou passar a senha, ó. Fala a senha, fala. Não, vou falar não, vou falar não. Eu não consigo mostrar. Ó, H-W-A-N de navio K-F. Falta a letra. Ah, a minha acabou. Repete. É H-W-A-N-K-F. H-W-A-N-K-F. H-W-N-K-F. Fui. E esse azul verde aqui, mano? Ah, não, eu não quero ser coisa não, eu quero ser amarelo. Eu quero ser amarelo. Eu vou falar logo na paz do santo lar. É... Pra quem não ficar de recuperação, pra quem me entregou tudo, vão... Boas férias. Obrigado. Obrigado. Pra você também. Presta atenção. Obrigada. Eu vou estar aqui a semana que vem, no horário da aula, todos, no mesmo horário da aula. Tá? Se vocês quiserem entrar pra tirar dúvida, pra fazer revisão, seja lá o que for... Pra conversar. Tá? É o mesmo link de sempre. Do ano inteiro. Ok. Aí eu quero agradecer ao povo que fez tudo, que me mandou tudo. Vocês também vai, atrasadinhos, que me mandaram no final? De nada. Uns 45 no segundo tempo, tá? Tá? O ano foi difícil pra mim, foi difícil pra vocês, mas eu acho que a gente conseguiu. Sim, sim. Então, pra quem não viu o ano que tá aí na recuperação, boas férias. Pô, Pró, você pode só esperar acabar essa partida? Posso, meu filho. Obrigado. Morri. Nada, meu filho. Eu morri. Tá bom. Vamos bater alguém. Aonde, Guilherme? Olha meu presunto. Não posso falar quem é. Não posso falar quem é. Olha, meu presunto é bom. Essa é boa. É o quê? Nem elétrica, nem elétrica. Pior que a mão nojenta, é um corpo partida ao meio com osso. Com osso, sim. Eu acho muito engraçadinho. Foi a Julia, né? Parece um presuntão mesmo. Não sei quem foi. Eu sabia a cor. Eu sabia a cor. Nossa, Rian! Você é muito cego, Rian! O Rian passou e nem viu. Eu também, às vezes eu passo e nem vejo. Esses presuntinhos. Ah, tá. Ah, ele saiu. É, foi ele, foi ele, foi ele. O quê que aconteceu? A Julia saiu, a Julia saiu. Deixa público, Guilherme. Meu Deus. Deixa público. Ai, gente, acho que eu saí, irmão. Eu vou jogar a última aí e a gente sai, todo mundo. Joga a última, a última, a última. Fala, gente. Deixa eu ver o vídeo pra vocês, eu tô louca. Amanhã tem aula ainda. Hoje é quinta-feira, né? Sim, amanhã tem aula. Amanhã, sexta, pronto. Nossa, pronto. Até amanhã, gente. Eu achei estranho. Caraca, amanhã não vai. Até amanhã, gente. Até. Até amanhã, pronto. Ó, Julia. H-H-W-A.